Heterodátil Ué, é um mosasauro Nossa, meu, a gente tava por esses 3 mil e agora a gente tem que ganhar algum negócio Jesus Foi no soco mesmo ou foi na coronhada? Que risada é essa? Olha isso Porra, nego Dei dois tiros negros O clipe não foi nada engraçado, que foi engraçado essa risada aí, gente Nossa senhora Que porra foi essa? Não, na moral, que que foi isso? Oh, olha esse carrinho, mano O cara faltava banho Pior carrinho que eu já vi na minha vida Meu Deus Calma, 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 calma Caralho Meu Deus Meu Deus do céu O outro, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, eu tomei calma queira, mano Matou Que eu queria falar da sua cabeça Daí eu quero ver Nada não, tá falando calma, que deu Ai que bagapá Pior que é esse meia, essa daí, mano. Trouxa. Vai, prendemo, prendemo ultra. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vai, trouxa. Oh, o cara aqui, nossa. Miserável, ainda tá vivo e pegou minha crossbow. Nossa, cara, que susto. Meu Deus, que susto. Que susto, mano. Caralho, que susto. Achei um cara pra zoar da hora aqui, mano. Nossa. Nossa, velho. Nossa senhora. Oh, mano, você toca. Meu Deus. Nossa, você mata. Pera, você me viu? Pera, pera. Dei a volta nessa diggidão, ó. Prega. 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 Não mata, não mata, não mata, não mata. Prega. Cuidado, vida. Eu dei um soco nele e ele, tipo, caiu. Nossa. Quem é o traíra que não votou ainda? Por favor, mano. Algum traíra não votou, mano. Tem quatro aqui. Eu coloquei. Eu coloquei. Zeus. Tô coçando o saco, calma. Caca, 11 barra 4, mano. Boa, Zeus. Me ensina a jogar, velho. Ah, mano. Tô com a mão cheia de leite, velho. Sei que é, gente. Nossa, que boca de... É uma desculpa que você não ouve todo dia. É sério, mano. Eu penso, eu penso ali, tipo, ele fazendo uma conchinha com as duas mãos assim, e tacando o controle no chão e jogando com o pé, tá ligado? Toda hora. Ô Zeus, calma, eu tô coçando o saco. Calma, eu tô com a mão cheia de leite. Calma, eu tô... Ai, que merda, agora eu faço saco que eu tô com leite. Oi, prega. O cara ali, o cara ali. Nossa. Nossa. Que grito. Meu Deus, olha esse jogo. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, eu falei. Não, eu não... Eu não dá pra jogar, mano. Calma. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Eu não consigo jogar, velho. Não dá, mano. Não dá. Eu não consigo, velho. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado aquela menininha, mano? Que tipo, ela aparece em todo bagulho de terror. Ela vem com aquela cara toda zoada e dá aquele grito. Ah! Tá ligado? Que? Tá ligado aquela menininha? Eu taquei em um dos meus vídeos do GTA, mano. No final. Eu tacava aquela menininha só pra dar susto. Os caras ficavam puta. Então... Mano, você tava idêntico àquela menininha gritando, velho. Caralho. Juro. Foi muito bom, mano. Caralho. Quase que eu morri da licença, caralho. Ah! Pelo azarento! Nossa, desgraçado, caralho. Falei pra você dar licença, porra. Ah pá, puta que pariu. Eu trombei com o cara ali e os dois caiu. Ah! Meu Deus, me valeu atenção. Filho de quem, cara? Ah, mano, não dá pra... Nossa, tchau. Falou pra vocês. Não, dá, não. Eu tenho que vazar, meu. Por quê? Ah, pena acabar essa. Não, velho. Não dá, na moral. Falou. Não dá. Não dá. Dá. Cusão, nossa. Ei, vocês. Espera, por favor, por favor. Eu... Eu tenho que dizer algo. Você está bebendo? Pfff. Eu sou de ***! Você está vindo? Ah, eu disse, talvez talvez você possa ficar aí, e talvez você e eu ser amigos. Sim, eu vi. Legendas por TIAGO ANDERSON